A denúncia foi apresentada por este vereador e acatada pelo Ministério Público de Minas Gerais. Segundo ele, a Prefeitura teria contratado servidores municipais para ter vantagens políticas com alguns vereadores na Câmara. A promotoria abriu uma ação de improbidade administrativa contra seis pessoas ligadas a seis vereadores. A Marcilene tem uma filha dela, o Valtinho tem a mulher, o Joel do sindicato tem o irmão, o Pastora Laeste tem a irmã trabalhando no CRAS, o Salito tem o filho trabalhando na Prefeitura. Então agora ela fez essa denúncia de improbidade administrativa e acho que agora eles vão ter que responder judicialmente, ela deve levar adiante esse processo. Ao todo, são seis funcionários contratados pela Prefeitura que possuem algum tipo de parentesco com vereadores aqui da Câmara Municipal de Patrocínio. O prefeito disse que vai acatar a recomendação do Ministério Público e estas pessoas podem ser exoneradas. Mas o administrativo, enquanto poder público e prefeito, eu não tenho o menor interesse em seguir de forma irregular. Então se realmente está configurado aí o nepotismo, nós vamos fazer as devidas exonerações, conversando, dialogando, trocando ideia com os vereadores para que cada um possa estar ciente do caminho a ser tomado. O prefeito afirma que não teve a intenção de bular a lei do nepotismo. Todos estão trabalhando, é isso que é importante ressaltar. Todas as indicações de vereadores são pessoas qualificadas, são pessoas que dedicam e que trabalham para o município. Mas se a lei está aí, nós vamos cumprir sem problema algum, não vejo isso com maior dificuldade alguma.